Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar desse assunto aí, achei interessante, porque é sempre bom ficar de olho nos metas, né? As tendências que vêm aí acontecendo no futebol europeu. E cara, principalmente pro torcedor do Atlético Mineiro, então um recado pra vocês. Mas saiu aí o resultado financeiro do Manchester City, né? De 2019, 2020, né? O ano que, pandemia, eles perderam 120 milhões de libros, né? Por causa da pandemia. A maioria disso aí era TV, né? Mas uma coisa que ficou bem claro, assim, no Manchester City, que nos últimos dois anos, nos últimos dois anos, hein? Não é pouco tempo. O City foi apenas o quinto ou o sexto clube da Inglaterra que precisou de aporte financeiro. Os primeiros da Inglaterra tem donos, são empresas, né? Você tem mercado de ação que ele entra, né? Ele faz ali uma junção de capital. Cara, ele é apenas o sexto clube, o time que todo mundo acha que é os árabes que botam dinheiro lá, né? Eles realmente colocaram muita grana lá, mais de um bilhão de libras, mas isso em um raio de vários e vários anos. Acho que cinco, seis, sete anos. Então, aquela coisa. Ou seja, o Manchester City hoje é um clube praticamente autossustentável. Ele se organizou, usou a injeção de dinheiro do mercado árabe e hoje é um clube sustentável. Cara, o City, nesses últimos dois anos, ele parece que colocou... Eu vou fazer um vídeo bem bonitinho sobre isso, cara. Eu vou roteirizar bem bonitinho. Eu estou com o balanço aqui do City. Eu vou roteirizar isso bem bonitinho. E vou fazer porque eu acho que isso serve para muitos clubes do Brasil. Principalmente o Atlético Mineiro, que talvez seja o clube que vem com esse aporte mais brutal, né? Dos meninos, né? MRV, BMG e tal. Então, é aquela coisa. Dos últimos dois anos, foi 100 milhões de investimentos, né? O Everton, nessa mesma duas faixas, injetou 300 milhões e não tem 15% do time do City, do elenco do City. E o Chelsea aportou 400 milhões e ainda é um time pior do que o City, né? Então, cara, aquela coisa. Foi um time que foi se estruturando, estruturando. Era um time que era o menor time de Manchester. O menor time de Manchester. A rivalidade ali com o United era praticamente por causa do nome. Manchester City, Manchester United. Era um negócio assim, até meio feio antigamente. Hoje, né? Hoje é uma rivalidade, né? Então, é aquela coisa. Ou seja, um time que teve os investimentos de fora. Teve um aporte financeiro, isso é bom deixar claro. Mas se organizou. Porque não adianta nada você colocar uma ruma de dinheiro, um aporte financeiro brutal, se você não se organiza. Porque no final, você só vai perder dinheiro. E hoje, se o City quiser recuperar, se os árabes quiser recuperar todo praticamente, eu não vou dizer todo, mas os 75% do dinheiro que eles colocaram dentro do Manchester City, hoje, eles conseguem vender nos jogadores que eles têm. Quissá não pegar todo o investimento que eles colocaram dentro do City. Só com... Só com os jogadores, outra coisa. O City foi o pilar fundamental para o grupo City, que hoje tem 10 clubes pelo mundo. Você tem jogadores, você tem uma base ali. Eu acho que eles vão caminhando para ser a nova Red Bull. A Red Bull, por exemplo, os caras lá perderam o Haaland. Já tinha lá o DACA, já pronto para entrar e já está fazendo gol para caramba. E talvez já sejam as grandes joias aí do próximo mercado de transferências do verão. Então, o time é um grupo que se organizou, que usou o dinheiro e se organizou. E outra coisa, muito do que o Crio fez o Manchester City Autosustentável foi marketing e stream. Marketing e stream. Ou seja, aqui no Brasil que tem esse conceito, aqui não funciona, aqui não dá, a cara tem que funcionar. Tem que dar certo. Por isso eu aplaudo times como o Flamengo, que está se aventurando no seu stream agora. O Grêmio agora lançou o Grêmio Play, né? Grêmio Play. O Flamengo, claro, tem alguns erros ali. Tipo assim, estão experimentando. É muito novo isso no Brasil. Então, vai ter erros. Aquela coisa, é uma ruptura, eu não vou fazer um vídeo sobre isso. É uma ruptura que está tendo nesse mercado de transmissão, que o Flamengo vai sofrer. Mas quando chegar em 2024, vai ser o clube mais preparado para isso. Então, cara, a gente precisa avançar. O Brasil precisa avançar como produto, como futebol, como marca, cara. E você vê um time como o City, que usou todo o aporte financeiro dos árabes lá. E agora é um time praticamente autossustentável. Vai ser autossustentável ao longo dos anos. Acho que a pandemia atrasou muito esse processo. Porque se não fosse a pandemia, talvez eu teria esse aporte novo aí de mais 100 milhões. Mais 100 milhões, o Everton aportou 300, o Chelsea 400. Ou seja, o City, o time que todo mundo acha que gasta mais, é o time que menos aportou nos últimos dois anos. Então, aquela coisa, eu vou fazer um vídeo bem bonitinho. Eu vou organizar, vou roteirizar. Não prometo isso dentro de alguns dias aí, porque eu quero fazer um negócio legal. Mas, cara, é um exemplo. É um exemplo a se seguir, né? Claro, os caras foram lá e investiram pesado. Tu saíram o melhor treinador. Tu saíram os melhores jogadores, entendeu? Teve muita visão de mercado. Apostaram também em base. O Foden é na base do City, cara. O Foden. Eu estou lá hoje. Base do City. Entendeu? Apostaram em jogadores que estavam em base, mas se sabia que tinha grande futebol, como era o Gurdogan. O Gurdogan, para quem viu ele saudável no Borussia Dortmund, sabia que ele era um monstro jogador. Aí as lesões atrapalharam. O City apostou nele e deu certo. Stanley, Agüero, que saíram um mês de cedo, um Rodri, um Zirchenko, um Mendy, um Stones, um Laporte, um Rubem Dias. Os caras têm uma visão de mercado. Tipo assim, eles erraram, erraram as contatações do City que não deu certo. Isso é normal, gente. Não vai acertar tudo. Mas eles acertaram mais que erraram. E no final é isso que vale. Então vamos para o título do vídeo, né? Que o De Bruyne assinou um novo contrato com o City até junho de 2025. Aí, nada muito novo, né? Mas isso aqui é legal. Deixa eu ver aqui. Bom. Kevin De Bruyne negociou seu novo contrato com o Monster City sem nenhum empresário envolvido. Uma coisa que é muito rara. Talvez incrível no futebol de hoje, né? Aí ele fala que os próximos contratos que o City vai negociar vai ser com o Stanley, o Gabriel Jesus e o Phil Foden. A base. Untouchable. Intocável. Intocável. Ou seja, eu não sei se isso é verdade. Mas parece que também o Lautaro Martins vai estar negociando sua renovação com a Inter. Também sem a gente. Eu não sei se isso é verdade. É bom deixar claro. Mas o do De Bruyne aí, o City até anunciou, né? Tem até a foto dele lá. Esqueci de pegar a foto. Mas enfim. Importante que anunciou a renovação do De Bruyne. O De Bruyne hoje é o melhor meio campo do mundo. Disparado. Disparado. Não tem nenhum assim que chegue muito perto igual a ele, entendeu? Meio campo ofensivo, né? Se você for desenvolver outros meio campo, acho que tem o Tony Cruz que é monstruoso. Mas a função do De Bruyne de ser um meio de campo ofensivo pra frente, ele é o melhor do mundo. Disparado. Isso não é de hoje nem de dois anos, é de uns três, quatro anos pra cá já. E na mão do Guardiola, ele explodiu. Então o City aí vem, vai manter a base, né? Quando você vê Sturley, Gabriel Jesus renovando, FIFA, eles querem manter uma base e depois ir alavancando essa base, né? Eu acho que o sucesso do City vai se muito se basear no que aconteceu nessa Champions League, né, cara? Porque é aquela coisa. Eles conseguiram dominar o mercado interno. Todo ano, pelo menos um ou dois títulos internos na Inglaterra eles vêm ganhando, né? Então, esse campeonato do inglês já é deles também. A Copa, final da Copa da Taça da Liga contra o Tottenham, é muito difícil imaginar... Desculpa. Que eles não vão ganhar do Tottenham na final. É muito difícil. No momento atual hoje, como os times jogam, é muito difícil. Mas eu acho que a grande joia, a coroa disso aí é a Champions League, né? Eu até tenho um vídeo aqui no canal falando, né? O City lá conseguia a quadrupla, né? Vencer os quatro títulos. Desses quatro, um já ganhou. Que é a Premier League. Só se for um desastre de níveis monumentais pra isso não acontecer. Taça da Liga tá na final. A Copa da Inglaterra tá na semifinal contra o Chelsea. Duro, né? E tá nas quartas de final da Champions League. Venceu o jogo de ida contra o Dortmund. O time não jogou muito bem, mas o De Bruyne, que... Como sempre, né? Desequilibrou, né? Então, tipo assim, quando você vê um cara desequilibrando num time tão farto como é o City... Você percebe, esse cara é especial, né? Então, o City anunciou aí... É um clube aí que caminhando pra ser um auto sustentável. E nesse passo aí... Eu acho que daqui a alguns anos e anos e anos que se passar aí... Talvez o City ultrapasse até o Manchester United. Que ainda fatura mais que o City. Vamos deixar claro. O United hoje fatura mais que o City. Hoje o City é o terceiro time que mais fatura na Inglaterra. Cara, pra você ver, era um time minúsculo, minúsculo. Com aporte financeiro é o terceiro que mais fatura. Ou seja, não é dinheiro que estão injetando. Ele tá faturando. Ele tá conseguindo aquele dinheiro. Então, você vê que realmente, tipo assim... Eles usaram o aporte financeiro pra se tornar um clube auto sustentável. Se não fosse a pandemia, eu acho que eu poderia cravar que o City é um clube auto sustentável. E é um exemplo pra muito clube aí que quer se organizar, né? Mas é aquela coisa. Precisa se organizar. Precisa evoluir. Precisa colocar profissionais capacitados em todas as áreas. Precisa ser um clube profissional. Então é isso, galera. Tamo junto. Se inscreve, dá like aí. Falou. Abraço.